Música Deputado Felipe Souza solicita medidas urgentes para combater a monkeypox ou varíola do macaco aqui no Amazonas. A monkeypox é uma doença zoonótica viral com transmissão por contato com animal ou humano infectado. Popularmente chamada de varíola do macaco, variantes da doença já foram registradas em oito países. O sintoma mais comum da doença é a erupção na pele, semelhante à catapora, podendo afetar o rosto, as palmas das mãos, as solas dos pés, virilhas e regiões genitais, acompanhada ou seguida de febre. Também é comum a dor de cabeça, dores musculares nas costas, apatia e gânglios inchados. Este ano no Brasil já foram confirmados 791 casos da doença e aqui no Amazonas foram dois. O último em fevereiro. Eles somam aos 10 casos confirmados no ano passado. A transmissão da doença pode ser por meio do contato físico com pessoas infectadas e também do ambiente para pessoas, pelos objetos ou superfícies que foram tocadas por um paciente infectado. O cenário de M-POX no Amazonas permanece estável, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. Mas na Assembleia Legislativa, o deputado Felipe Sousa apresentou um requerimento por medidas urgentes para combater possíveis avanços da doença. Ele quer a criação de um Centro de Operações de Emergência em Saúde, COI, que deverá trazer a responsabilidade de coordenar todas as ações de resposta à M-POX no Estado. Para o parlamentar, desde que a Organização Mundial da Saúde declarou a M-POX como uma emergência de saúde pública de interesse internacional, tornou-se urgente que os governos locais intensifiquem os esforços para conter a propagação do vírus.